E fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guiseira Games E nesse vídeo de hoje galera, tamo aqui no nosso querido game Anime Fighter Simulator E rapaziada, eu fiquei a noite inteira farmando no Anime Fighter Simulator E eu consegui arrecadar 3.81 bilhões, bilhões de ienes rapaziada São 3.810.000.000 de ienes Mano, é muita coisa velho, é muita coisa família E nesse vídeo de hoje então rapaziada, nós vamos liberar aí o último mapinha, beleza? O último lindo e maravilhoso mapinha e vamos dar uns roll lá, vamos ver se a gente tem sorte Então é isso rapaziada, quem tá chegando aí agora, não é inscrito, se inscreve no canal Deixa o joinha pra fortalecer e partiu rapilha Virtual Castle, ah não, eu tô com um bilhão agora velho Mano, liberamos o mapa novo, olha quem tá aqui mano Biel, tá atacando aqui o Shin Eias Ô louco mano, ô louco, vamos dar uma exploradinha no mapa novo 40 milhões pra dar uma girada mano, como eu dou 3 de uma vez só Eu vou gastar 120 milhões por roll mano, beleza, beleza Olha, tem a fadinha aqui velho, ai uuuh, que bonitinha velho, a fadinha mano Vamos dar uma olhada aqui no mapa, os inimigos tem 900 milhões de vida né, os primários Aí tem os esqueletos soldiers com 1 bilhão e 650 milhões de vida Que já é a vida do boss de Tokyo Ghoul, o final boss Da hora, da hora mano, ô o mapinha tá bonito hein O mapinha tá bonito hein família, quem falar que não tá bonito mentiu hein rapaziada Quem falar que não tá bonito mentiu, olha essa cachoeira mano Vamos dar uma olhadinha no final boss, ele tem 22 bilhões de vida mano É o Game Master, ô louco É o mestre do game velho Deu medo hein, deu medo família Bom mano, vamos roletar aqui, vou mostrar o nosso teammate pra vocês Tamo com o Piccolo, com o All Might e com a Plane velho Vamos roletar, vamos tentar aí pegar mano, o épico do Sword Out Online Que será que a gente consegue rapaziada Vidas e sorte mano, vambora, vambora velho Eita pele, é agora mano, é agora Bora família Caraca mano Nossa, 3 comum velho, 3 comum velho Vem raro, vem raro, vem raro, vem raro Ah não, como de novo cara, como de novo não Raro, 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 raro Nossa mano, não vem um raro velho, que que é isso Ah não mano, ah não família Ah não, tá bugado, tá bugado Não, deixa eu dar stop aqui Ae moleque, eu dei stop e veio raro mano Veio o Kirito, nice Nice, 7.8% Vamos dar uma olhadinha nele 540 mil 540 mil de dano Mano, meus personagens dão 170 Mano Tem gasguei aqui gente, foi mal que eu tô um pouco gripado Mano, que que é isso velho 540 mil de dano É... Vamos tirar aqui a plane e vamos colocar o Kirito Oh, que bonitinho velho Ele tem as duas espadinhas Família Ah não mano, ah não Vamos ver a ultimatezinha dele Se tá bonita, se não tá, vamos lá Começou atacando Ele tá dando 700 mil Oh, hit mano, vamos ver a ultimatezinha dele 100k, 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 100k Hum, deu bastante dano hein Deu bastante dano É 1, 2, 3, 4 hits pra ele lutar Vamos ver 100k, 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 100k Mano, ele chega a quase 2 milhões DPS sozinho velho Tá louco, vamos ver de novo Quantos de 100k ele dá mano Caraca, é muito Será que é uns 15, uns 20, por aí né mano Eu só sei que ele dá bastante ataque de 100k Eu acho que ele dá aí, vamos pôr aí que ele dá Ele tem 540 mil de dano Ele deve dar 4 vezes ou 6 vezes o dano dele na ult Cara, eu gostei pra caramba Mas a gente não vai parar por aí não velho A gente vai continuar mano Em busca do épico família Em busca do épico mano Vambora velho, vambora família Comum Eita, nossa, 2 quirito agora mano Que que é isso velho Meja, que, que, que Mano, mano, como assim Eu peguei lendário, mano, mano Que que é isso rapaziada Comenta aí embaixo se eu tive sorte Mano, que isso mano Como assim velho Como assim eu já peguei lendário mano Mano do céu Nossa velho, eu tô muito feliz rapaziada Vem épico agora Se veio lendário pode vir épico Pode vir, pode vir mítico Tá ligado Eu não duvido mais nada mano Eu não duvido mais nada rapaziada Acabou mano Nossa velho Pegamos lendário Não acredito mano Um milhão e cem mil de dano Espirito dá quanto? 540 Mano Um milhão de dano Como assim velho Ah não velho Ah não Deixa eu tirar aqui Esses personagens mano Deixa eu tirar esse Deixa eu tirar esse Nossa velho Gravar vídeo dá sorte hein rapaziada Gravar vídeo dá sorte Vamos ver o DPS desse meninão Vamos ver Olha ele tá dando Um milhão e 430 mil Por tapa Tá bom Vamos ver a ultimate Nossa senhora mano Ele deu muito Muito dano na ult Velho Só que não deu pra ver direito Vamos ver de novo rapaziada Vamos prestar atenção Ó 8 milhões 580 mil na ult Mano ele deu 8 milhões na ult Velho 8 vezes mais o dano dele Basicamente 6 vezes mais o dano dele Cara Sensacional rapaziada Mano eu tô muito feliz velho Agora eu tô fortão mano É isso rapaziada Esse foi o vídeo então Espero que tenham gostado Um forte abraço do Guiseira Games Tamo junto é nóis Fui